Olá, me chamo Felipe Pereira, sou graduando do curso de Licenciatura em Desenho e Plástica. Aqui, apresentarei a vocês a pesquisa produzida em meu artigo intitulado de Arquitetura da Reconstituição, o impacto de ambientes não favoráveis à produção artística no desenvolvimento estético de educandos. Objetivo e contexto A pesquisa tem como por objetivo analisar a estrutura física e humana escolar para identificar pontos críticos que afetam o desenvolvimento estético dos educandos e seus efeitos na formação artística de estudantes do Ensino Fundamental 2 de uma escola estadual. Desenvolvida a partir de um estudo de caso elaborado no contexto de estágio 1 do curso de Licenciatura em Desenho e Plástica, a análise se fundamenta em pilares arquitetônicos, pedagógicos e humanitários. A metodologia se insere em uma pesquisa barra investigação qualitativa, feita através de observações diretas, anotações em diários de campo e análise de espaços escolares, somado a profundas pesquisas bibliográficas. A pesquisa é orientada pela professora Samira da Costa Sten. Disposta a todas as informações introdutórias, esta apresentação se dará da mesma maneira com que foi estruturada a pesquisa, noteada a partir de resultados observados em cada um dos pilares já citados. Posto isto, comecemos. Arquitetura Hierarquia e desestímulo O primeiro pilar a ser observado é a estrutura física da escola. Muitas escolas públicas se assemelham a prisões, com salas isoladas, grades nas janelas e muros altos. Neste ambiente, respira-se com dificuldade devido ao isolamento e ao amargo aroma da hierarquia e desestímulo. Enquanto superiores administrativos desfrutam de espaços climatizados, coloridos e adornados com obras de arte, os alunos permanecem em ambientes desestimulantes e descuidados. Abandono e descaso Para os alunos, as expressões artísticas são reservadas às paredes das escolas. Mas as obras desenvolvidas por projetos como o Grafite E estão abandonadas, largadas ao mato e relegadas a cantos de descarte de materiais danificados. Não há estímulo estético validado em bom estado para esses estudantes. Revolta Diante do abandono, resta aos alunos apenas o seu instinto transgressor. Eles desenvolvem suas próprias expressões artísticas, com rabiscos por todas as paredes da escola. Embora poético e libertador, essa forma de expressão não é a mais saudável, resultando em figuras e mensagens de revolta. Postura pedagógica Não tenho a intenção de vilanizar os professores, que são apenas uma das peças oprimidas pelo capitalismo. No entanto, é necessário que eles se comprometam com a reconstituição da humanidade dos alunos, oferecendo uma educação de qualidade. A ausência constante de professores e a invalidação dos estudantes como ignorantes contribuem para o desinteresse das turmas. Durante a pesquisa, tive de ministrar algumas aulas, e isso mostrou-me que mesmo com entusiasmo e interatividade, as turmas não apresentavam interesse. Uma boa aula não é o suficiente. É preciso o acolhimento e desenvolvimento de um ambiente saudável para que a real educação aconteça. Humanidade A escola não deve ser uma prisão, quartel ou manicômio, apesar de muitas vezes se assemelhar a esses lugares. Ela deve ser um espaço de liberdade criativa, mas não supre as necessidades humanas e estéticas dos alunos. É crucial que os professores não se afastem de seu alter ego artista, pois afastar-se da prática artística inibe o movimento criativo necessário ao ensino da arte. Afastando-se da vida social, das contradições e lutas sociais, a arte consequentemente tornou-se somente mais uma sessão de opressão que sofocará alunos por mais 45 minutos durante a semana, com suas coloridas mordaças e palavras oucas de sentido. Considerações finais Não é preciso um grande discurso para reafirmar o fracasso escolar quanto ao letramento estético de educandos. Um ambiente escolar assemelhando-se a prisões, espaços desestimulantes, reservados a alunos e o abandono das expressões artísticas disponíveis criam um cenário que desmotivam e revoltam. Melhorar a experiência escolar requer uma abordagem mais humana e criativa, valorizando a arte e a estética no desenvolvimento dos estudantes. É possível e de certa maneira positiva uma aprimoração e reativação estrutural a fim da melhora da experiência escolar e no ensino. No entanto, a arquitetura está longe de ser o problema central desta realidade. A reforma que se faz necessária vai além de blocos e areia. Este cenário clama por uma urgente reforma humanitária. A reforma que se faz necessária vai além de blocos e areia. A reforma que se faz necessária vai além de blocos e areia. Tchau.